. . . . . . Mas vamos dizer quantos dias estou na estrada. Vou começar aqui pelo meu amigo que eu conheci lá em Condor, no Rio Grande do Sul. E depois a gente se bateu de novo lá em Gramado, no ano passado, né? E ele vai começar aqui, ó. Com esse chapéu aí de pagodeira. Bom, satisfação é encontrar o pastor Rubem. E nós vamos continuar a viagem amanhã. Indo para Aracaju, depois Salvador. E, se Deus quiser, no dia 30 em Brasília, para trabalhar, que eu ainda trabalho. Isso é coisa boa. É, quantos dias estão na estrada? 18 dias. 18? Vai ficar 20 dias. 20 dias. Contando, desde que saiu vai dar 20 dias. Vai dar 20 dias, né? Agora, diga aí o seu nome e o seu clube, né? Diga aí. Joselias Badarol, Cavalo de Fogo, Brasília. E aqui, ó. Roberto Santos Correia, Cavalo de Fogo, Brasília. Esse é o presidente, hein? Vice-presidente. É o vice-presidente. É porque pelo tamanho da barba. Eu pensei que pelo tamanho da barba era o presidente. Então, ele é o presidente. Esse aqui é o vice-presidente. Meu nome é Henrique e meu motogrupo é o Taz, de Brasília. É o Taz, de Brasília. Então, irmãos, é uma alegria muito boa. É muito bom a gente poder encontrar irmãos, amigos, né? Que a gente faz na estrada. E, na realidade, é uma verdadeira amizade e irmandade. A moto, ela consegue nos unir. Independente da cilindrada, independente do estado que a gente esteja. Tem muita idade, mas é algo, assim, sensacional. Então, quando a gente começa com essa turminha, assim, que a gente já está entrando já aí, daqui a pouco estamos na terceira idade, que dizem que é a melhor idade. A Bíblia diz que é 70, 80 anos, os melhores dias são em Faro e Canseira. Só que para essa turma que anda de moto, cada dia que faz, vai ficar mais jovem. Vai virando adolescente na estrada, essas coisas todas, e vão para a gente nas viagens. E as pessoas dizem assim, mas vocês são loucos, vocês saem por aí sem destino. Não, aí tem um destino, tem um plano, tem uma rota, tudo direitinho. É porque vêm de forma diferente. Vestem qualquer roupa, comem qualquer comida, tomem em qualquer lugar. E é muito feliz e se contenta com o povo. Precisa ter muita coisa. E mesmo que gostasse de muita coisa, não dá para levar. Sabe por quê? Porque muita coisa, não cabe na moto. Não cabe na moto, na realidade, é um motociclista determinado. Eu digo isso porque as motos, elas não têm vida. Quem leva a moto para os locais, é um motociclista. Ela é um meio de transporte, vamos montadinho nela. Mas quem faz a rota, quem tem as paisagens, quem conhece as pessoas, são os motociclistas. Eu nunca vi um encontro de moto, só de moto. Chega lá, deixa as motos lá na praça, no galpão, e deixa ela lá. E ela fica toda lá, e nunca vi uma moto conversando com outra. Vocês já viram? Lá em Brasília tem aquele encontro na Torre de TV lá, né? Tem a Torre de TV, tem a Rua das Motos. Mas eu nunca vi uma moto sozinha lá, batendo papo com outra. Dizendo, ó, eu não quero sair com o meu dono hoje, não. Que ele fique lá, que a gente vai marcar o nosso rolê, o nosso passeio. Então o que faz são pessoas. E eu digo sempre na estrada, nós temos que ver duas coisas. Pessoas e paisagens. Guardar isso no coração, porque tudo passa muito rápido. E na vida é três. Adorar a Deus, amor as pessoas e usar as coisas. Então eu estou muito feliz em rever os irmãos. E aqui na nossa cidade, rogar a benção de Deus. Que vocês possam voltar em paz, que o restante do trajeto seja de paz. E vamos avançando sempre. E nesse dia eu passo em Brasília. Se Deus permitir, ir lá para fevereiro, março. Eu vou ter que passar em Brasília, fazer um 5-3. Aí eu vou rever os irmãos novamente. Mas dê um alô aí para o pessoal lá do nosso canal. Será uma satisfação recebê-lo. Tá? Abraço. E esses cabra rodam, hein? Vamos imitar esses homens aí e aprender com eles. Um abraço, um beijo de coração. E essa é a pegada. E vamos para aquela foto oficial. Vamos tirar uma foto na Braba também. E vamos colocar fogo no negócio. Olha aí, ó. Estamos aqui na praia de Cabo Branco. Segundo o chefe aí, ó. Que é o Brasil. A peixada família. Esse bicho aqui, ó. Isso é peixe. Isso aí ficou muito no Pará, na Amazônia. É coisa boa demais. Então, agradecer a Deus, né? Porque nesse momento, quantas famílias não tem o pão, né? Quantas famílias não tem a paz. E nós temos o pão e temos a paz. E esse momento aqui, entre irmãos. E são coisas que não tem preço. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida aqui. Convidado para comer peixe hoje aqui, ó. O meu plano hoje era comer piaba com farinha. Aí, Deus mudou tudo. Estou aqui na beira da praia. Agora, eu estou comendo uma peixada aqui com meus irmãos de Brasília. Então, Deus abençoe a vocês. Um bom apetite a vocês também aí. E nós vamos comer por aqui devagarzinho, com a graça de Deus. Amém. Amém. Estamos aqui na praia de Tambaú, ó. Olha como é que está isso aqui, ó. Ó, o dia nublado. Está lá, ó. O ponto mais oriental das Américas lá, ó. Se quiser ir para a África nadando. É mais perto aqui chegar em Senegal, na África, do que você chegar no Rio Grande do Sul. Olha como é que está o mar. E aqui os meus amigos lá de Brasília, lá, ó. Então, naquele momento de despedida, a gente enchei minha pança. Já comemos aquela fechada internacional. E agora eles vão curtir aqui o mar um pouco, né? E vai deixar uma palavra aí de gratidão a Deus, né? Eu agradeço a Deus pela vida deles, por esse privilégio. E se Deus permitir, o ano que vem, quando for em Brasília, a gente vai lá para a gente comer. Fiqui, né? Fiqui, né? Fiqui com arroz lá. Minha boca foi cheia de pedaço de pau. Espio. É negócio terrível, né? Vamos começar aqui com o padarão, aqui, ó. Olha aí, baradão. Ó. Olha a preocupação dele, ó. Olha aí, vamos fazer piqui com arroz para o Rubens. E vamos fazer também um feijão verde. Aí é internacional, né? Olha aí. Vamos logo falar agora com a única garota do grupo, ó. Não tenho nem apresentado a vocês, a irmã Hedna. Ó. Olha ali, ó. Olá, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. E aí, meu irmão, o esposo dela, ó. E eu vou estar lá em Brasília para comer esse piqui com feijão verde. É muito ruim esse negócio. Aí, minha mãe, com 78 anos, na época, tá com 78. Fazendo sabe o quê? Com uma pinçazinha tirando o piqui da minha boca. E aqui o Henrique, ó. Aqui o Roberto. O Roberto Henrique é o outro, né? Estamos esperando vocês lá em Brasília. Então, essa é a pegada. E a gratidão a Deus pela vida desses irmãos. Valeu! E aí, meu irmão, o pessoal. Essa é a pegada Que a bondade e a misericórdia do Senhor Segue sempre abundante sobre a sua família E a sua vida E vamos pra frente Ajude o nosso canal Dê o like, compartilhe E deixe o seu comentário